E aí pessoal, tudo bem? Fazendo um videozinho aqui pra mostrar aí pro grupo A gente tá dando uma limpeza aqui Tirando só o grosso Depois de muito tempo Já tem mais de 30 dias eu acho que eu terminei esse piso aqui Meu filho tá aí ajudando a dar uma limpeza Tirando o grosso Ainda tem que passar umas esponjinhas ainda Pra limpar Amarração, ó Daquela escadinha Embora respeitando aí 20... 25% Eu acho que tava na cara se não me engano 25% ou 27% eu não sei Acho que é 25% da Seuza Não coloquei junta seca Mas eu também não coloquei todos Conjunta de 1mm Alguns eu coloquei com 1 Alguns eu coloquei um pouquinho mais fechadinho Porque essa peça aqui Infelizmente ela não é 100% Também, tá? Então ela veio com alguns empenos Eu dei uma ajustada Mas não dá pra ver Gritante Tem algumas pecinhas que é quebrada Algumas empenada E a Seuza Então eu coloquei aqui Ficou muito bom Aqui por exemplo, ó É um exemplo Que eu falei, ó Aqui ele ficou junta Sei lá Pouquinho menos que 1mm Ficou um pouquinho menos que 1mm Ali, tá tranquilo Então ali o corte Então eu coloquei aqui Corredor Ainda tô limpando ainda Que eu tô limpando o banheirinho aqui Então eu fiz essa parte aí, ó Todinha Galera do grupo aí Do Franz Rezende Cursos do legista Todas as dúvidas foram tiradas Sanadas E foi feito aí, ó Madeira de demolição Do Seuza Muito bom piso Veio com defeito Mas muito bom mesmo assim Compraria de novo Tranquilamente Show, abraço Se você quer fazer o trabalho da sua casa Quer economizar como um de obra Nunca teve experiência nenhuma com construção O meu curso vai te ajudar A fazer o trabalho dentro da sua própria casa Você vai economizar grana E vai sentir a satisfação Com um azuisista profissional como eu tenho De fazer um trabalho de qualidade Se você já é burrando a construção Também venha aprimorar seus conhecimentos com a gente Todas as técnicas que nós empregamos No nosso dia a dia Nós passamos nas videoaulas pra vocês Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo Temos o link do curso E o nosso WhatsApp Pra tirar as dúvidas de vocês Valeu, pessoal Mais uma vez Agradecemos Curta ou compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários Que torna uma nova matéria Valeu, pessoal Um abraço Fui